Joga no Livre, dessa semana a edição jornalística. Vamos desvendar uma situação. Mato Grosso tá quebrado. Bom, se está ou não está, você vai entender agora. Até porque você deve ter lido no site Olivre, ou visto no site Olivre, ou ouvido em algum lugar as seguintes manchetes e frases. Mato Grosso tá quebrado. Foi decretado o estado de calamidade. O salário dos servidores continua atrasado. Quer entender melhor essa situação? A gente explica. Joga no Livre. Mato Grosso entrou em estado de calamidade financeira. Isso deixou muita gente preocupada. Talvez até você que esteja assistindo esse vídeo. O fato é, afinal de contas, o que é calamidade financeira? Calamidade financeira foi o termo criado por governadores com base no estado de calamidade pública. É um pouco menos alarmante, até porque não diz respeito a desastres como enchentes e furacões. Mas nem por isso deixa de ser grave. Quando o estado entra em calamidade pública, ele ganha mais tempo para cumprir regras financeiras do governo, como gasto com salários. Com o decreto na mão, Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, também espera negociar dívidas da Copa do Mundo e conseguir 500 milhões em Brasília. Um dinheiro que deveria ter chegado no ano passado e não veio até hoje. Mas então, por que Mato Grosso entrou em estado de calamidade? Porque o governo estadual tem dívidas bilionárias. Segundo Mauro Mendes, são cerca de 4 bilhões em dívidas com fornecedores, servidores e poderes. Isso sem contar os empréstimos feitos para as obras da Copa e obras de estradas. Mas isso é outra história. Bom, isso é do interesse do servidor público e, é claro, das famílias dos servidores. Por que o salário dos servidores públicos anda sempre atrasado? Diante dos fatos já apresentados, sendo 1, dívidas, 2, o estado de calamidade decretado, bom, enfim, a conclusão é bem simples. Porque o governo não tem dinheiro. Calma, parece que a gente respondeu, mas não respondeu. Eu continuo. E por que não tem o dinheiro? Porque tem mais boletos para pagar do que dinheiro para receber. Todo mês, faltam mais de 200 milhões para pagar as contas. Nesse caso, qual é a solução para resolver a situação do estado de Mato Grosso? Bom, se a gente tivesse essa resposta, com toda certeza já teria enviado para o nosso governador daqui de Mato Grosso para resolver esse problema. O fato é, eu jogo essa pergunta para você. E aí, na sua opinião, o que precisa ser feito para resolver o caso Mato Grosso quebrado? Aproveita, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. A gente quer saber o que você pensa. Ah, e não esquece, joga no livro.